A CIDADE NO BRASIL 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 O Brahman Receita Doutor Rená Renánant Por favor Não faz par com o espelho Esse é um problema Isso acontece Não é Pedro nem a fêmea Você tem que ver se está fazendo par com o espelho às vezes ele está querendo brincar com o espelho Entendeu? as vezes ele está brincando O canto da profissita é para definir o território, marcar o território dele. Geralmente, quando ele já está com a fêmea, eles cantam menos um pouco. Não cantam. Não cantam. Já estava lindo o hino do Vasco, entendeu? Fez muito bem. Despertando de medo dele. Não, fez péssimo dele. Aí foi e comprou a fêmea e a vixinha. Ele parou de cantar. Fez pá? Fez pá com a fêmea. Blusa lá e tal. Não, não, mas eles... Tira o espelho, tira o espelho. Pô, tira, fica enlouquecido. Pocura todos os espelhos da casa. Ele vai estar lixado, mãe. Eu quero adivinar que você tem uma fêmea. Aí quando eu saio na porta, ele me vê, ele vem correndo para ficar meu tempo. Eu falo, o que é isso, gente? Ele tem que trepar, lixado, tudo. Ele adora o espelho. É, vai tirando o espelho. Bom, essa é a terapia. A gente vai... Tem a homeopatia para isso também, para controlar um pouco, tá? De repente, se você diminuir também esse ponto de período aí, começar a botar ele para dormir um pouco mais cedo, ele começa a sair esse período produtivo de mais estabilidade dele, entendeu? Então, de repente, ele diminui um pouquinho, tá? Começa a botar ele para dormir um pouco mais cedo escuro meio, tá? É, porque ele tá muito presente. Uma hora, duas horas. Sim, tá. Vamos lá. Eu também. Eu adoro ver esse mundo. Ele não adoro. Ele não adoro. Ele não adoro. A extensão alimentar também pode levar a muda, tanto quanto a mudança do bruxo de alimentação. O medouro, um estranho animal, veio aqui na Silvânia, achou que esse medouro ali lindo, maravilhoso, pá, botou lá. Chegou lá, pô, botou do lado daquele quadro que você acha lindo, o quadro tem um avião lá, viu? Pronto, brinquedo novo, pá, botou um vidro em casa lá na galola, lindo. Caiu o chapéu na carrega do chão. Corre lá na galola, fica lá do outro lado. Então, para acuscar mais objetos novos com o bichinho, coloca do lado de fora da galola primeiro, tá? Vai tomando comidinha aberta e tal, você, se ele comer na sua mão, vai com um brinquedinho, fazendo de comer na sua mão, tá? Bem devagarzinho, porque isso aí também pode ser uma forma de restringir o alimento dele, entendeu? Sem querer, você achando que está ajudando ele e está atrapalhando ele. Então, isso aí também é uma diagnóstica diferencial. Curiosidade, a pena quando está crescendo tem essa bainha queratinizada, que é o primeiro pena, tá? Depois, ele se desfaz, aí parece que tem uma caspinha. Ah, falou que você está com caspa. Não é? É a pena que está crescendo, está saindo aquele gãozinho queratinizado, tá? A pena quando está crescendo, ela é vascularizada, então ela sangra, se ela quebrar, ligam vários. A gente diz, não é, não, você está quase sangrando. Isso dói. Eu liguei, não, eu perguntei. Tem inervação, tem inervação, tem inervação e tem vascularização. Mas, o que acontece? Se essa pena estiver sangrando, se essa pena estiver quebrada e ficar sangrando, o próprio canhão, o próprio abainha queratinizado, não deixa a artéria e a veiazinha colabalha, então não para de sangrar, tá? Demora muito a sangrar. Às vezes, faz um coágulozinho, daqui a pouco ela se bate, sai o coágulozinho e volta a sangrar de novo. A parede inteira, isso, morreu. Porque liguei na semana, não tinha nada. O que você faz? Não conseguiu falar com o veterinário? O veterinário não pode te atender, pode ser alguma coisa? Pega ela na mão, pede alguém para te ajudar, segura a asinha do outro lado e puxa aquele canhão ali. Tirou o canhão, faz uma amostasia com o estiramento, não tem problema nenhum, não vai nada, não precisa passar nada. Quer passar alguma coisa para conferir? Faça o vestiolate, tá? Mas assim, geralmente não infecciona, tá? Não tem problema nenhum. É da natureza. É da natureza. É, suplementação. Todo mundo acha, ah, na muda tem que dar vitamina, é, tem que dar aminoácido, depende, tá? Depende do que você expõe. Então, próximo slide aqui, eu já falei bastante de alimentação na palestra passada, mas vou ter que repassar um pouquinho aqui porque todo mundo estava aqui. Então, sementes, todas elas são bem desbalanceadas, tá? Em relação com o alço fósforo, vitamina, aminoácidos, tá? Então, eu costumo falar que é a sementes de fogolate. Em vez de dar o pão, que eu estava falando aqui antes, dá o girassol, entendeu? Mas, isso é bônus. Isso aí não pode ser a alimentação base dele, tá? O girassol, ele tem papaverina, que vicia, tá? Substância viciante. Ele tem toxina de fundo pra caramba, que isso acumula no fígado. Ele tem, é, muita gordura. É, ele tem três e quartos de fósforo pra uma parte de cálcio. Tanto que eles tinham que comer duas partes de cálcio pra uma de fósforo. Então, tem muito malefício e pouquíssimo benefício. O único benefício é ser barato. Entendeu? Qual o problema? É, ó. Ele geralmente não gosta da ração estruzada, tá? É, é, logo de cara. Você vai ter que ter um período de adaptação, que é o único período chato que tem. Depois, não tem coisa melhor do mundo na vida. Não tem casca pra você varrer. O cocô fica mais sequinho. É, você tá pagando por um alimento que ele tem controle, tá? Tem essas matérias aí que são as que eu mais gosto, tá? É, tem outras também. Eu costumo falar que, geralmente, a pior ração estruzada, ela é melhor do que a melhor mistura de semente, tá? Então, mistura de semente, só... Presente. Só presente. Tá? É... Não, camada, não. Pode dar. Deu na sua mão. Deu na sozinha e tal. Deu na sozinha e tal. Deu mais de mim. É, noventa por cento do que eu pego é por causa da terminação também adequada. Com a imunidade do bicho lá embaixo. Sempre lembrar que eles mascaram qualquer sintoma de doença, eles não vão demonstrar que estão doentes, porque eles são presas. Entendeu? Então, eles só vão demonstrar que estão mal quando eu tô muito mal mesmo, tá? Se ele estivesse na natureza, vier assim, um... Tem uma calopsita lá, demonstrando que tá doente, tem um agredador, pega ela e acabou. Entendeu? Então, isso é o instinto dele de mascarar mesmo quando esse colo de doença. Eu tô pensando em passar os meus só pra ração. Eu boto meio a meio. O que acontece? O que é frequência que eu vou trocar essa ração? Porque a ração era totalmente aproveitada, diferente da semente. A semente, o potinho fica cheio de casca. Então... Como é que eu vou trocar isso? Eu vou trocar diariamente? Eu coloco menos? Eu vou trocar três vezes por semana. Eu acho que é... É... Se você não tiver contato ali com umidade, não deixar molhar, a ração... Três vezes por semana eu não preciso encher o pote. Só um pouquinho. É só completo, tá? É... Tem muita só regra lá. E essa troca vai ser feita aos pouquinhos, né? Você vai tirar a mistura... Eu recomendo que você passe em um mês, tá? Mas assim, se você colocou a parte lá e ele já comeu alguma coisa a parte, vai tirando. Tem os macetezinhos, tá? Você pode deixar dormir sem comida ou só com a ração. Eles acordam com a glicemia mais baixa, tá? Então, o metabolismo deles é muito rápido. Então, eles vão comer alguma coisinha da ração. Aí você vai deixar assim até umas dez da manhã só com a ração. Depois de dez da manhã, você começa a colocar misturado de novo, tá? É... Eu recomendo aí na primeira semana 75% do que come normalmente. 25% da ração. Se não é semana meia-meia, terceira semana ao contrário. Pra você passar só pra ração, tá? Mas... Tem os contámoninhos atrás da caixinha, tá? Se você já tiver algum que coma, esse que come, ensina o outro a comer, entendeu? É, eu tô até te perguntando isso. Porque foi o que aconteceu com a tédio, né? A tédio, quando a internava, né? Porque ele só comia... É... A mistura. A mistura. A mistura. Então, de uma hora eu não sabia, né? De uma hora pra outra eu fui e coloquei só a ração. Ah. E... E aí eu tô... Lembra que ele ficou sete dias, ele parou desnutrido, tava todo... Então, quer dizer... É... É... Não pode... Não pode ser assim, né? Não pode ser assim, mas... Droque... Ana... Droque gradativamente, até porque essa fase se estressa muito. Se você estressa, aumenta o cortisol circulareto com humanos e estresse baixa a imunidade. Aí pega o que tiver pra pegar. O que é o dióseo, o que é o baio, entendeu? Às vezes uma bactéria que não causaria nada, a imunidade dele controlaria na boa, passa a causar alguma coisa. Ah, só pra dizer que ele salvou o meu, tá? Porque o meu caralho... Às vezes a gente consegue. Vamos lá. Cheguei, e agora? Primeira semana aí na Nova Casa. Eu costumo falar pra deixar o seu lugar tranquilo, tá? É mais fácil se adaptar quando tiver em paz. Quando tem duas colopsias, é mais fácil se adaptar naquela casa do que ela sozinha, tá? Ela ainda não sabe o que é carinho. Então, cuidado quando você for lá, manipular e tal. Às vezes eu acho que você tenta pegar ela, agredir ela. Cuidado com a forma que você vai com a sua mão pra pegar. Nova assim, parece que você é um pregador. Vai com o dedo por baixo, pra ela ver no sorveiro. Aí depois você pode começar a comida pra um sorveiro e tal. Mas assim, chegou... Ah, todo mundo tem que ver com a psicanola. Deixa ela lá quietinha, primeiro, deixa ela comer. Elas perdem em algumas gramas mesmo, é normal. Quem leva lá na primeira semana, a gente vê que a psicanola perdeu 8, 10 gramas. Isso é normal, tá? Ela se está tratando numa casa nova, não está comendo ainda direito sozinha. Está estranhando tudo. Então, bem devagarzinho, tá? Depois que ela já estiver comendo, já estiver ambientada, vocês vão começar a precher a manipular bastante. Vamos de primeira viagem. Aqui não tem mais nenhum. Tem algum antes de primeira viagem, hein? Todo mundo tem em quento, se for possível já, né? Então, vamos lá. Melhor alimentação, já falei pra vocês, que está usada. Independente da marca, passa por uma que vocês achem que é boa, procura na internet, procura um veterinário, por exemplo, para vocês. Não vou fazer propaganda aqui de ração, tá? Mas tem algumas que são melhores, tá? Reconhecendo uma árvore doente. Essa é a maior questão. Ah, a megalopsita está dormindo de dia, direto. Não está normal. A megalopsita está suja. Não está normal. Então, a megalopsita está comendo direto, comendo muito, não está normal. Se ela está comendo direto, ela não está absorvendo nutrientes. Então, ela está comendo a massa para tentar absorver alguma coisa. Geralmente, está com diarreia. Se tiver uma secreção nasal, eu sei que você vê as perninhas aqui coladas, em volta do olho coladas. Então, como a gente não tem vacinas, é legal que de vez em quando, seis, seis meses, faz o veterinário, faz o veterinário, faz o veterinário, faz o hemograma. Como eu falei, eles mascaram a doença. Então, antes que demonstre clínica mesmo, antes que apareça assim, faz o veterinário, faz o hemisfério do sangue, isso tudo bem. Tranquilo? Às vezes, a gente tem que entrar com um antibiótico, alguma coisa, não, tá? Se tiver alguma infecção, tudo bem. Não, tranquilo, estou falando isso aí com muita frequência. E também, se eles dormem à noite toda, eles estão quadrados, né? Não, é de novo, é de um homem mais 11 horas, gente? Não, é de um homem mais 11 horas, gente? E agora, a gente tem que entrar com uma hora, eu não vou falar. Eu, 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 eu estou falando tudo, eu, eu, não vou falar com uma coisa, não, eu, 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 eu vou falar com um pulsinho, porque eu, 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 eu... Eu falo para ele sair, sair, não é homem do criado, aí a gente se planta só mais um pouco. Pobre a galinha, bota lá no escurinho. Nem minha namorada faz isso, fala logo. Por que ele não abria a taiwala? Isso é muito pequeno. Não, assim, eu abria para dar mais um conforto mesmo, mas assim, eles já passam um carro na rua, lete a luz, eles se espantam, entendeu? Mas é só por claridade mesmo ou pode ter outra claridade? É, não, a gente não se proteger assim de vento, proteger de algum predador. Mesmo com calor, você acha que é interessante colocar um lugar fresco e o currinho? Uma condicionada, uma parte de quatro. Ela vai usar uma parte da galinha, já vou falar de uma condicionada. Já vou ver que a gente fala de uma condicionada. Assim, é um local mais fresco da casa, ela vai usar uma parte da galinha, ela vai usar um conforto. Outra coisa, para dormir, tenta colocar uma luzinha de guia, uma luzinha daquela de tomada. Pode ser uma verminha, uma luzinha, não tem problema. Só para ela, se ela se espantar à noite, ela precisa ter pânico noturno, se empolherar, ela vai empolherar de novo. O pânico noturno não anda mais ainda porque ela não precisa voltar para o pânico noturno, né? Então, às vezes, ela acorda para o pudim, não é o avião, pá. Aí, você sabe por letra para você contar por letra. Tranquilo? O que é que a Ivani vai falar? Dicas. Jamais solte sem supervisão. A gente tem que tomar. Soltou, colocou-se com o roi-fio, roi-tinta, roi-badeira, roi-tapete, roi-plaste, roi-parede. Muitas vezes, eles voerem em parede, voerem em rejuntes, muitas vezes a deficiência de mineral, tá? Se você não tem cálcio mesmo, é desse cálcio ou outros minerais, não tem na semente, às vezes, maiorizados como semente, não tem na semente e acaba procurando aí... Mas essa pedrinha aqui, ela é cálcio? É, ela é cálcio. Ela, 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 e é o seguinte, na moela dela, pouco, na moela dela, tomou alguns petrismos, isso aí, entendeu? É, isso aí para facilitar a vista, não, como não tem dente de uma xíron, quem tritura a semente é a moela, tá? Com esses petrismos. É... Existe, existe também uma areiazinha, não existe? Existe areia, tem grite mineral, outro bloco de cálcio, lá. É, na natureza, o cidací, a semente, como eu falei, ela é muito tóxica, até na natureza. Então, eles comem muito barro, principalmente para ajudar a desintoxicar, tá? Então, você vê a arara, às vezes, que faz buraco no banano e tal, comendo o mesmo barro para ajudar a desintoxicar, tá? Deu ruim aqui? É, sai de algum copo. Não, sai. Dá uma areiazinha cortada. Cuidado com ela pular de lugar alto. Principalmente isso, cuidado, faz a areiazinha cortada. Deixou a areiazinha cortada, não, porque você está até com a areiazinha grande, voando e tal, aí você vai cortar asa e vai para vencer, não é, como se joga, fratura de externo, já peguei várias. Gente, olha, quanto mais de uma sushis de madrugada, de dia, você já olha como... Ela toma o colheiro muito bem no meu lugar. Ai, que hora ela toma fora. Gente, eu não fui a presença. Cuidado com o local. Asa grande, mais cuidado ainda. Ventilador, já peguei várias vezes, eu vou conseguir fazer ventilador. E aí, para o matismo crâniano, fratura exposta de húmero. Às vezes dá para a gente fazer alguma coisa. Às vezes, para o matismo crâniano não tem muito o que a gente fazer. Acho que tem tantos recursos mesmo. Porque a gente não tem como tomar a areia para deixar vestir no choro. Não tem como fazer o fiósico, para levantar uma areia e tal. Tudo acaba sendo, assim, subbutâneo, para muscular. Todo mundo faz entra ósseo, tá? Mas é, a gente não tem os mesmos de acústico que o cachorro tem nada. Então, tem que ter bastante cuidado aí com as a grande. Já peguei o coloque-se que nós lemos da frigideira. Já peguei, estava com o cinto aqui, a esposa brigando com o marido, eu não fiz que a suta, deu uma passada na porta, quase que a gente lhe deu. Eu peguei um monte de caso, assim, interessante, por isso que a bruxa. Então, não bota os blocos aqui, senão se não vão ver a palestra. É, a oficina nasce coçando o dia inteiro. O doutor, o que que é isso? O dom de primeira viagem fala. Isso, o termo técnico disso é grooming. Eles se coçam o dia inteiro mesmo. O grooming, do inglês, to groom, é cuidar-se. Eles, o tempo inteiro, eles estão mexendo nas pernas, tá? Eles pegam a secreção que dá a gama do dofigiana, passam nas pernas para ficar enfermeadas. O tempo inteiro eles estão se arrumando, tá? A oficina que não está se cuidando, ela tem alguma coisa, tá? Seja estresse, seja alguma doença, tá? Geralmente, quando você está suja, ela não está saudável, tá? Não cuidado com a água suja. Isso não é até um referencial para vocês, quando forem comprar, não compra água suja, não compre água suja, tá? A não ser que você vai realmente se dedicar ela ao máximo e pegar, levar a uma veterinária para tratar, descobrir o que você tem e tal, tá? Comprou uma água nova? Quarentena, deixa separado, espera a veterinária ver, fazer o meu exame e tal. Porque ela pode ser contadora de alguma coisa. Hoje mesmo, ela faz me igualar na barra, está com quatro galopsitas. Ele tinha ganhado uma, essa uma morreu, e as quatro permanentes, tá? Se eu não fui lá. Eu vou ficar com plasma, com a lide, geralmente é uma dessas duas, às vezes as duas, né? Às vezes as duas. Então, como cortar a asa? O que eu recomendo é que você deixe as duas primeiras penas e você corte de nove a doze por dentro dos dois lados. A gente corta um lado só, aí é que ela precisa se jogar daqui, não consegue nem planar. É plá na parede. Entendeu? É até uma plá na frigideira. Mas, tá gelado, né? Se sangrar, como eu falei, não é que ela pena. Tá sangrando. Às vezes corta, a pena que tá crescendo. Então, o ideal é que você leve pra alguém cortar. Entendeu? Mas se não tiver essa possibilidade, se sangrar, pega uma pinzinha, arranca aquela pena. Se cortar as primeiras penas da asa, ela pode bater a ponta da asa, e aí você faz um edema ali. Esse edema pode dar uma necrose de encarceramento. O que acontece? Esse edema não vai deixar se chegar a sangue lá. Os vários sangrinhos vão ficar com a lavagem, não vai deixar se chegar a sangue na ponta da asa. E aí, muitas vezes, é cirúrgico. Tem que ocultar a ponta da asa da asa do psíquico. Entendeu? Por um corte de asa errado. Então, essas duas penas, elas protegem a ponta da asa. Tá? A ponta da asa do psíquico de feira, geralmente, vem sempre quase uma pauta da errada. Tá? É... Quem revende, em vez de criar, geralmente, faz besteira. Tranquilo? Cada 40 dias, a gente está dando uma revisada. Então, o título fica 5 meses quase, sem precisar cortar. Mas, é uma característica de você olhar. Tá? Aquela pena só vai crescer quando ela cair. Entendeu? Então, aquele potocinho cair. Ela não cresce da linha. Tá? Então, se cair, ele vai crescer outro. Alimentos proibidos. Abacate, café, chocolate, leite, sal, semente de maçã, semente de cereja. É... Alface. Alface tem um... É... Tem um mito aí da alface. Dizem que leva diarreia. Tá? É... Não tem trabalho científico comprovando isso. Tá? Assim, eu acredito que não tem, assim, grandes problemas. Tá? Só que a alface, é rico em fibra, tem muito líquido aí. Geralmente, vai dar uma diarreia. Bom senso, gente. Precisa dar... Precisa dar abacate? Precisa dar café? Não. Precisa dar chocolate? Não. Precisa dar semente de maçã? Precisa dar semente de cereja? Não tem ração? Tem tudo que ela pode comer? Não dá. Tá? É... O abacate... Tem comprovação científica, mas não é nem esse aí. É um mexicano. O mexicano da América Central ali. É uma variação de lá que é tópico para o Francisco, tá? Mas aí... Bom senso, todas as pecas também. Vou dar esse aí também? Não. Não preciso, tá? É... Essa viagem, vamos lá no meu quintal, sem problema nenhum. Isso daí. Mas eu não vou dar, tá? É... Leite, 4 doses, eles não digerem, tá? Então, o pão tem sal, tem leite, tem farinha, tá? Então, até o pão duro. O pão, ele não vai mudar o ingrediente. O fermento só vai crescer a massa. Não vai crescer a peito, só vai crescer a pancinha. Entendeu? Então, passa por uma ração. E aí, olha só, não tem necessidade de... se você quiser dar alguma coisa, dá o integral. Dá o integral, tá? É... Eu não recomendo, porque mesmo assim tem sal, tá? Então, o ideal é que você tente dar alguma coisa pra que você tá nele, entendeu? Não é milho. Milho, pode dar. O milho é melhor você dar uma pré-cozida nele. É, só dá uma fervida, só ferveu. Só dá uma fervidinha, pra você diminuir a cada... A cada... A cada... A cada... Tá? Aí, eu entendo. Eu dormi. Eu não quero. É, não. Eu não, eu tô com... É, não. Não, eu tô comendo. Pega os cachorros. Pega os deus para ele. Eu tô comando sem cachorro? Para ele sem cachorro. Ó, vem comer. Vem comer, vem, não tem problema nenhum. Não, não, valeu. Não tem problema nenhum. Pode comer, pode comer. Geralmente, a gente pede pra dar, aumentar o nível de proteína da alimentação que eles estão introduzindo, tá? É... Mas o que ele come de base? Base, de base. É pesado? Parece que ele come de forte. Mas não, para choro, para o que ele tem, porque ele vai existir para choro. Mas aí, ele vai sair, não tem, não tem. Mas aí, ele come, entendeu? Essas quatro horas, você nunca tem que tomar, nunca tinha nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em intoxicações, tá? Em intoxicação, na outra palestra, que é o dia inteiro falando, no curso, falando em intoxicação. Coloquei algumas aqui para vocês terem noção, tá? Nicotoxina, toxina de fundo, tá? Isso geralmente presente em sementes, tá? Geralmente, despedida muscular, tá? Elas são acumulativas no nariz, vai acumulando no frio, pode levar a carcinoma hepático, desordem reprodutiva, às vezes um pequenininho, outro outro grande, tá? Desordem gastrointestinais, pode dar diarreia, tá? Dependendo da quantidade de toxina que ele esteja ingerindo, ou quantidade de x-mob, com o pódio de rabo, com a quantidade de bode de arreia, tá? Então, muito cuidado com toxina de fundo. O papel do fundo não pode, tá? E se despedida, cuidado, tá? Nem raio de jardim, que pode, tá? Não, tirou, tá? O sistema respiratório deles ali é muito sensível, tá? Então, eles têm pulmão, tem nove sacos aéreos, o sistema respiratório deles é muito mais complexo do que o nosso. Então, é muito mais fácil de toxicar ele, é muito mais difícil de tratar, entendeu? A gente tem que lembrar que o bicho, ele não foi feito para ser tratado. Ele foi feito para a natureza, foi feito para se adaptar ali ao ambiente. Então, os recursos que a gente tem, às vezes, por mais que a gente vá avançando, estudando, 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 a gente não consegue tratar de tudo ainda da melhor forma possível. Então, pelo chumbo, tinta, já falei, cuidado com medicação em excesso, às vezes a pessoa vai, ah, dá essa vitaminazinha aqui, aí você vai, complexo de vitamina não é lá à toa, cálcio à toa, etc, etc, etc. Remédio sempre, inscrição ao certo, plantas tóxicas, botei só um planto ornamental tóxico, tá? Tem um monte de outras plantas tóxicas. Mas, olha lá, comigo ninguém pode, copo de leite, caoba brava, saia branca, bico de papagaio, coroa de Cristo, espiradeira, cada uma com a sua toxina, cada uma com a sua particularidade. Pô, é raríssimo você chegar com a talopsita, ela comia uma planta tal. Então, a anamnese é muito importante, eu tenho que ficar perguntando para vocês se vocês têm que saber me falar o que ajudar a tratar. Então, muito cuidado, e nos contornos ao lado de veterinário, vai mudar completamente. Então, a gente tem bastante problema com isso, porque as pessoas têm vergonha de falar, entendeu? O que aconteceu. E aí, às vezes, quando você descobre, já está demais, entendeu? Tanto um cachorro, um pacote, um pacote, qualquer bicho. O veterinário não fala o que aconteceu. É com você, isso aí. Aí a gente não consegue, às vezes, despechar o nível enorme, entendeu? Porque chegou lá, vamos ter com o diarreia. e o mais espanhol da diarreia, entendeu? A planta tóxica está lá, com o mundo de mais preferição, mas às vezes eu não vou nem conseguir fechar, entendeu? Então, às vezes, tem casos que eu tenho, eu vou usar algum recurso para inativar aquela toxina, e não consigo, porque a pessoa não fala o que é. gás expóxico. Esse aqui é o pior para mim. Esse aqui mata muito. Panela antiaderente. Panela antiaderente. Quando você está na cozinha, você está lá grelhando alguma coisa, virou as bojas, a panela superaquece, superaqueceu, ela faz um gás expóxico, não está rapidinho. Polipetra clorentileno, não dá para falar. É o PTFA o abreviação, tá? Cás, os tóxicos do cigarro, amônia, tudo, renda, semento, tem, sei lá, quantas filhos, os dois tóxicos do cigarro, cuidado do suírito da mucosa, o saco aéreo das aves, na verdade, a ave tem o pulmão e tem nove sacos aéreos. Quem expande são os sacos aéreos. A gente tem que expande o pulmão, tá? E nas aves, quem expande são os sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles são mal vascularizados, tá? Não chega bastante sangue lá. Então, para você que tiver uma infecção no saco aéreo, é muito mais difícil de conseguir controlar aquela infecção, porque não chega a células de defesa lá também, entendeu? Então, por isso que o sistema respiratório deles é muito mais sensível, tá? Então, se você irritar aquele saco aéreo, você vai precisar da infecção, tá? Diminui o pegar, irritou, diminui o pegar na região, tá? Então, o pegado ali fica ácido, aí você facilita, tá? Incenso, essência, tá? Fora também está calor de cedo. Faz mal na sala, tá? Cuidados no verão. Água, cuidado com a temperatura da água. Ela pode ficar morna. Se ela ficar morna, vai dar de arreia, com certeza. Isso aqui pode ser misturado, né, no verão. Pode ser misturado, tá? Mas, assim... Não gelado. É, fresco, fresco, tá? Vegetais são importantes, mas, ao mesmo tempo, eles se recompõem muito mais rápido do no verão, tá? Então, trocando sempre, tá? Isso é bom para hidratar, bom para ele interagir e tal, mas, assim, tudo que temos vegetais, tem na ração também, entendeu? Então, não é necessário você dar também. O peixe está muito legal para a gente, porque a gente não come a ração, entendeu? Se a gente come essa ração, a gente vai ter problema com a esteroca, entendeu? Agora, no caso, o ovo, né? A gente pode... Esse ovo se botar de manhã, tem que ser retirado... É, primeiro o ovo, você tem que cozinhar ele por mais de 15 minutos, tá? Começa só a ferver a água, mais de 15 minutos, para você erradicar a sua manela, tá? Aí você coloca lá, pode amassar e tal, comeu, comeu, duas varinhas ali no máximo, tchau. Tá? Só me prende assim. Pode amassar, pode amassar? Não, não, pode dar claro também. Não, não, pode dar claro também. Eu põe tudo. Só uma tritura assim para um... Não, não tem... Só uma tritura assim. Pode ser, não come? Eu põe aqui, não, só uma tritura assim. Ah, eu não, meu só a maçã. Se não vai ter, eu põe o põe o põe o põe o põe. É, eu põe o põe o põe. É, isso aí vai ser variante, é, só para o animal. Ar-condicionado. Ar-condicionado! Ar-condicionado! Então, as que a lupusica são da onde? Aonde vem a lupusica? Austrália. Austrália. A Austrália ainda está um pouquinho acima do Brasil. Então, quase Equador. Quase na minha lupusica. É muito quente lá. É muito calor. Elas são acostumadas com o calor, tá? Então, quando você coloca no condicionado, além de você evitar mais a mucosa, após aquilo avançando ainda mais cedo, você atrapalha a regulação térmica dela. Ela não sua, ela é para se manter aquecido, porque as penas ele sabe, gasta muita energia para ficar quentinha, entendeu? Então, o local fresco, tá? Entre 18 e 34 graus, você dá o próprio aluxo para ficar tranquilo na boa. Se tem mais de 34 graus na sua casa, dentro de casa, você vai colocar um ventilador, não diretamente para ela, tá? Pode pegar um condicionado às vezes? Pode, não é um condicionado gelado, tá? E nem você está no lugar quente e leva ela para o condicionado. Esse choque térmico também é bem ruim para a pessoa respiratória doente. Eles vão produzir muito mais mucosa para não verificar o ar. E esse excesso de mucosa também favorece a introdução, tá? Bactéria se prolifera ali. Então, o ar-condicionado não é legal, tá? Você vai no shopping, você tem lá as áreas vendendo no shopping no ar-condicionado, tá? Mas assim... Fica um dia e dia também para quem vai no shopping dentro do ar-condicionado. É, eles estão ali no cantinho da área. Você está acostumado, se o ar-condicionado no shopping geralmente não é tão fortão assim, tá? Geralmente a loja também tem uma coquetinha de ar para não deixar... Mas quando ela sair dali, ela vai ter uma... Pode ser que ela não se adapte sem o ar-condicionado. Tem que ser bem gradativo, tá? Então, entre 18 e 34 graus é aceitável. Então, tem uma amplitude aí grande, tá? O risco de adquirir um frotinho na papinha, tá? É muito bom para ele se adaptar com você, tá? Mas você tem vários riscos. Bom, às vezes, os palestrãs aqui divergem em algumas coisas. Entendeu? Mas, você que não tem experiência, você pode fazer uma broca-aspiração. Se você der comida a papinha na boca, se você negociar com a sonda, se ele não estiver fazendo reflexo, ele pode respirar a papinha. Se respirar a papinha, faz com a mamãe. Broca-aspirou com a espiremonia. Eu mando com a espiremonia, eu estou com o chão também, tá? Morrido para tratar, tá? Regulização três vezes ao dia, com o regulizador para a sonda, antibiótico injetável, inflamatório injetável, tá? Então, a gente descobre o que está causando, tá? Fazer o risco de tratado. A imunidade do filhote é muito baixa ainda. Então, ela vai para um lugar morto, cheio de patógeno no outro, tá? Então, a chance dela ficar doente na sua casa, que ela ia na papinha, é muito maior. Porque a imunidade dela não combate a gente. No criador, aqueles, desde que ele cresceu, aqueles patógenos, aqueles micro-organismos, todos que estão ali, com o alívio dela, isso está, tanto já vem a imunidade da mãe, está no ovo nele, e o alívio dele já está se adaptando pela casa do problema. Aí, quando chega na sua casa, é outra carrega de problema. Tá vendo? Então, pode pegar alguma coisa. A frequência aqui vai variar, tá? Quando a gente estiver passando a paração três vezes ao dia, quando ainda estiver completamente sem papinha, seis, oito vezes por dia, tá? Aí, isso não tem muito regra, né? Ah, quantos ml? Perfeito, o papo está cheio, o papo, tá? O primeiro filhote, ele é sempre o mais forte, tá? Ele vai ganhar tudo na frente, vai primeiro e tal, e sempre o último filhote, ele é sempre o mais forte, tá? Mas eles mataram, eles ficaram. Mas os pais mesmo, os pais podem ter matado para querer reproduzir de novo. Aconteceu isso, a segunda teve a segunda. Não, depois teve a segunda, não teve. Mas assim, ele é bem mais fraquinho mesmo, então isso é uma seleção natural, é cruel. Mas a mãe calopsita não ama o seu filhote, ela defende o seu filhote. Então, para ele não sofrer, ela resolve, então... É, talvez ali ela, assim, não tem como entrar no cérebro da calopsita, mas assim, você pode pensar de uma outra forma. Ela vai reproduzir mais cinco filhotes, de repente, ou mais seis filhotes, e vai sacrificar um filho, entendeu? Então, é mais ou menos assim, ela vai perpetuar melhor a espécie dela, tá? Não tem esse amor. O negócio dele é perpetuar a espécie, passar a carga genética dele. Tranquilo? Desinfecção de galo em dente. O próprio loucito é lá, do Joãozinho, lá da esquina, que veio de São Paulo, lá da feira, sei lá da onde. O loucito é com clamídia, chegou, viu, fez besteira, como morreu na sua casa. Não deu pra ter ganho de salvar, e tal, morreu. E agora? Tudo que é poroso, tá com lixo. Não dá pra você desinfeitar, desinfeitar da melhor forma possível. colheiro, brinquedo de madeira, e tal, o certo seria um pouco lavar. Mas acaba ficando caro, você não tá vendo que é o recurso, só o ideal ali, tá? Ou incinera, tá? Mas, o que for de metal ou plástico, dá pra você desinfetar. Pode usar amônia paternada, tá? O que for de malvete, tem vários outros infetantes aí no mercado, a base amônia paternada, você pega grande parte dos micro-organismos, aí viram, bactérias, só qual o problema? Os infetantes, eles não agem bem, mas tem matéria orgânica. Então, você pode clavar com diarreia, ou você pode clavar com espirrando, tacanando, às vezes é uma outra chique de matéria orgânica. E você clavar ela antes, clava o normal antes, com detergente, e tal, e depois com os desinfetantes, tá? É... Todos os desinfetantes, eles vão... ter uma melhor ação dependendo do tempo que eles flutam no... no material, tá? Então, quanto mais tempo fica melhor aí, custa o valor pra deixar até secar, tá? Então, é isso. Falei bastante. Muito obrigado. Telefones. Precisando, estamos aí na área. Tá? Só me ligar. Tchau. Tchau. O que é isso?